Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu não poderia deixar de trazer isso que acabou de chegar pra mim, mas quem ama pet precisa comprar, porque eu tenho certeza que você e o seu pet, tipo, vai amar. Você vai morrer de amores quando eu ver ele se dando bem, tipo, muito tranquila. Quem gosta de pet sabe. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho de notificação pra que meus vídeos cheguem pra vocês aí em primeira mão, isso me ajuda muito, tá bom? Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sei que é chato ficar pedindo pra que você se inscreva no canal e tudo mais, mas, por favor, isso me ajuda muito quando se inscreve no canal, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu comprei isso aqui pra minha gatinha, pra quem não sabe, né? Eu tenho uma gatinha chamada Malu, e eu acabei achando ela na rua e tal, pra quem quer ver aqui nesse vídeo de paraquedas. Eu vou deixar aqui linkado pra que vocês vejam quando eu peguei a minha gatinha, quando eu achei ela, e a minha gatinha é a minha coisa mais linda, ela é fofa demais. Eu comprei isso aqui justamente pensando nela. Eu ia abrir e ia colocar logo aqui, só que aí eu falei, não, eu vou trazer pro canal pra que outras pessoas vejam o quanto isso é necessário, tipo, é muito necessário pro seu aspecto, tá bom? Então, assim, ó, eu tinha, eu tinha não, eu tenho vários desses fotos aqui espalhados pela casa. Pra quem tem gato, sabe que gato bebe pouquíssima água, né? Então, eu espalhei vários desses fotos aqui pela casa, pra que ela beba água, e um lugar só que fica a ração dela, ou seja, só tem um pote de ração e vários potes de água. Minha gatinha é maiorzinha, e eu percebi que ela ficava muito desconfortável, comendo assim, abaixada e tal, colocando força na pata. Até que eu vi isso aqui e decidi comprar. Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, porque quando eu vi, eu mandei uma mensagem pro vendedor, eu comprei na Shopee, tá bom? Eu mandei uma mensagem pro vendedor e perguntei quanto tempo ele demoraria pra poder estar enviando. Ele falou, pagando agora eu já posso estar enviando amanhã. E foi isso mesmo que ele fez. Eu moro aqui em Salvador, pra quem não sabe, e chegou em dois dias. Tipo, a Shopee mudasse tão rápido, eu achei. Então, recomendo demais o vendedor, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá bom? Então, ele é assim, ó. Eu vou montar pra vocês, de tão fácil que é isso aqui, e eu tenho certeza que o pet de vocês, gente, eu vou amar. Juro a vocês. Ó, ele é assim. Vou montar aqui bem rapidinho, porque não tem dificuldade nem nada. Só tem que ficar, só precisa ver direitinho pra você, porque ele é um pouco assim, deitado, tá vendo? Você já deve ter matado aí o que é, né? Que é um comedor pra gato, e é muito fácil de montar. Eu vou colocar aqui, porque eu tô louca pra ver, Malu, comendo nesse negócio. Ó, ele é assim. E ó, o potinho dele é assim, de alumínio. Ou seja, esses potinhos aqui eu vou deixar ainda pela casa, né? Porque eu só comprei esse kit aqui, e ainda vou deixar pela casa com o pote de água dela. Mas esse daqui, eu vou colocar água também e ração. Olha, tem dois de alumínio perfeito. Olha isso, fica assim. Eu comprei rosinha pra minha gatinha, como eu já disse, eu amo rosa. Olha isso, agora bora lá, que eu vou colocar aqui. Ela tá lá na sala, e eu vou colocar aqui pra ver ela comendo. Tô louca já ver ela comendo aqui. E aí Tô louca já ver ela comendo aqui. Ó, pra quem não sabe, o comedouro, né, ele tem que ficar na altura do cotovelo do gato, ó. Tá vendo? Porque se ficar baixinho, eles vão colocar muita força na pata, e aí ele, e aí acaba tendo dificuldade, né? O gatinho acaba tendo refluxo e tudo mais. E acaba não comendo assim direito, né? Então, ó, se você reparar, ó, o comedouro dele, ele é meio inclinadinho, tá vendo? Então, ela não vai colocar tanta força na pata, abaixada comendo, e vai comer super tranquila. Olha, que top, velho. Eu amei, sério. Comprem pros gatinhos de vocês, pro pet de vocês, que eu tenho certeza que eles vão amar. E olha, só o fato de ver ela comendo desse jeito, sério, já é super gratificante, não? Ó. Né, princesa? Princesa? Ela nem liga. Porque ela tá... Gente, eu tô sentada aqui, ó. Só pra poder ver ela comendo direitinho. Olha aqui, olha que legal. Agora, imagina. O pote que ela comia era esse daqui. Ó. Como ela já veio, tá vendo? Agora, imagina ela comendo assim, ó. Tá vendo? Olha ela comendo desse jeito. O corpo dela todo baixado, assim, pra poder comer. Tá vendo? Claro que ela vai ter refluxo, né? Então, perceberam como isso é interessantíssimo, é importante pros gatinhos? Porque eu tava vendo, a minha gatinha, ela sempre vomitava, ela tinha meio que refluxo e tal. Só que é a primeira vez que eu tenho um gato, né? Eu nunca tive gato na minha vida, porque eu sempre tive medo de gato. E eu tava percebendo que não tava muito legal ela comendo assim, tão abaixado. E eu já tava pensando em fazer alguma coisa do tipo pra ela. Colocar a comida num alto e tal, tipo coisa da minha cabeça. Comecei a imaginar, nossa, tipo, até a cama dela, eu tô querendo colocar num alto e tudo mais. Eu tô criando, assim, uns projetos pra poder fazer isso, sabe? Montar, tipo, um quartinho pra ela. Naquele cantinho ali, ó. E eu tô querendo ver. Aí, quando eu vi esse comedor, eu falei, caraca. Era o que eu tava imaginando. Comprei na hora. Então, tipo, gente, comprem, ajuda muito, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra caso vocês queiram adquirir aí também pro pet de vocês, pros cachorrinhos, pros gatinhos de vocês, tá bom? E aqui, ó, esses potinhos assim, vocês não precisam jogar fora. Deixa espalhado pela casa com água, porque gata bebe pouquíssima água, tá bom? E aí, eles tomam, e aí eles acabam tomando água pela casa. Eles vão ver e vai beber, né? Não vai ficar limitado a só o potinho dali. E o bom é que aquele ali, como é de alumínio, então a água fica sempre geladinha, né? Que é ótimo pros gatos também. Então, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!